Ótima opção para a camisa 10, o meia Yohandri Orozco, jogador venezuelano com passagens pela sua seleção e também no futebol europeu, está livre no mercado e foi oferecido ao Goiás. No vídeo de hoje quero trazer um pouco mais de detalhes a respeito dessa história, essa excelente opção, essa alternativa à disposição do mercado da bola, um clássico camisa 10, quais são as suas principais características de jogo, os seus números também que foram bons, positivos nesta última temporada lá no futebol colombiano e também toda a sua trajetória, uma baita alternativa pelo menos na minha visão e quero trazer aqui para vocês um pouco mais de detalhes em nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos eu peço para você deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Ontem eu falei também sobre um atacante ex-São Paulo chegando para o time principal do Goiás, vou deixar esse vídeo na tela final e também sobre as polêmicas de arbitragem na disputa do campeonato goiano, combinado? Outro recado que eu quero passar para vocês é do nosso apoiador aqui do canal, a Sorte Golbet e casa de apostas esportivas para você palpitar no jogo do Goiás. Isso mesmo na próxima quarta-feira, amanhã, né, craque e Goiás com a vitória do Verdão fora de casa pagando R$1,77 a cada real apostado. Um empate pagando R$2,56 e uma vitória do craque, né, R$4,10, ótimas cotações. Você também pode apostar, por exemplo, na quantidade de gols, se você acha que vai sair, por exemplo, mais do que R$3,5, está pagando R$3,66 a cada real apostado. Sem considerar também, vou deixar aqui para vocês os jogos de hoje. Dessa terça-feira teremos aí, por exemplo, o jogo entre Bangu e Flamengo com a vitória do Bangu pagando R$5 a cada real apostado. Além disso, o Esporte Belo Jardim no Campeonato Pernambucano, Juventude e São Luís no Rio Grande do Sul. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tem Corinthians e Guarani também no Campeonato Paulista. Já vai lá, faz o seu cadastro e comece a fatorar, não só com os jogos do Verão, mas também pelos todos os outros estaduais aqui do Brasil. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre esse excelente nome oferecido à diretoria do Goiás, que é o Yohandri Orozco, jogador venezuelano, 31 anos de idade, estava por último no Tolima, onde fez na última temporada pelo Campeonato Colombiano, até mesmo participações na Copa Sul-Americana e na Copa Libertadores, 37 partidas com 4 gols marcados e outras 4 assistências. Ele que, essa informação que foi confirmada inicialmente pelo Canal 33 do Mário Ramos, muito obrigado aí a ele, que garantiu o seguinte, abre aspas, o meio a venezuelano, o Yohandri Orozco, de 31 anos, foi oferecido ao Goiás. O jogador que tem passagens pela seleção venezuelana, esteve por último no Desportes Tolima, da Colômbia. Essa informação confirmada ainda nesta última segunda-feira, todos os créditos, e também vai lá seguir o arroba canal.33 do meu parceiro, o Mário Ramos. É um nome assim que, cara, gostei demais, me empolguei bastante também com essa possibilidade, principalmente por não ser, por exemplo, uma negociação muito difícil. Possivelmente ele deve receber um salário alto, mas não deve superar a casa de 200 mil reais em hipótese alguma, muito por conta também que vinha jogando no campeonato mais barato do que, no caso, aqui no futebol brasileiro. E, principalmente, ele está livre no mercado, já que o seu contrato se encerrou com o Tolima no final do mês de dezembro, e agora, a partir do dia 1º de janeiro, ele já está livre no mercado para assinar com quem bem quiser. E, segundo o Mário Ramos, foi oferecido à diretoria Esmeraldina. Uma baita opção, isso porque já tem aí uma experiência grande dentro do futebol, não só do seu país, na Venezuela, mas também fora, já rodou ali no México, Colômbia, futebol dos Estados Unidos, o Wolfsburg, na Alemanha. Vamos aí por parte. Para falar um pouco mais sobre as suas principais características de jogo, esse meia que é canhoto, ele tem 1,68m de altura, 65kg. Ele que costuma fazer uma função ou como um meia central, aquele camisa 10, ou até mesmo caindo pelos lados. Meia esquerda, meia direita, tinha principalmente mais velocidade e habilidade quando começou a sua trajetória. Agora, um pouco mais experiente, não dá para dizer que é um medalhão, né? Porque tem apenas 31 anos de idade, não teve, por exemplo, problemas de lesões lá na Liga Colombiana. Por exemplo, vou até deixar o mapa aqui de calor dele. A movimentação nessa temporada agora de 2022, segundo o SofaScore, ele teve uma nota média de 7,13. Isso é muito bom, muito bom mesmo. Nenhum jogador do Goiás, por exemplo, no ano passado, teve uma nota tão alta aí, segundo o SofaScore, como no caso do Orozco. 19 partidas na Liga Apertura, que é, na teoria, o primeiro turno. 12 delas como titular, 3 gols marcados e outras 6 assistências. Na Liga Clausura, ou seja, o fechamento, o segundo turno em 2022, uma nota mais baixa. Mesmo assim, muito boa. 6,98, 11 partidas, 5 delas como titular, marcou apenas 1 gol, né? Teve uma média de apenas 41 minutos em campo. Ou seja, começou muito bem a temporada, acabou perdendo um pouco de espaço e a diretoria do Tolima resolveu não renovar o seu contrato para a sequência do ano. Dentro das suas 37 partidas e 4 bolas na rede, além de 4 assistências, né? Ele participou, por exemplo, de 4 jogos na disputa da Copa Libertadores da América, com 1 assistência diante o América Mineiro no Independência. Estava assistindo esse jogo também em Belo Horizonte. Participou de 19 jogos, mais 11 na Liga Colombiana, ou seja, no total, 30 atuações, mais 3 na disputa da Copa da Liga Colombiana, né? Então, teve sim uma boa participação. O último jogo dele aconteceu no dia 22 de outubro, uma partida diante o Milionários, né? Jogou 63 minutos naquele duelo. A última vez que ele esteve à disposição foi lá no dia 29 de outubro, né? Não participou daqueles últimos jogos antes da paralisação da Copa do Mundo. Até verificar aqui, o último jogo do Tolima na temporada foi em 2022, até para verificar. Como o Orozco fez a última aparição no final do mês de outubro, o último jogo, no caso do Tolima, aconteceu no finalzinho do ano passado. Vou verificar aqui para vocês, vou fazer o cortezinho e depois eu já volto com essa informação. Agora sim, consegui achar essa informação e é isso mesmo. O Campeonato Colombiano, ele terminou no final do mês de outubro. Então, essas duas partidas contra o Milionário, onde ele foi titular, e também contra o Invigrado, onde ele ficou no banco de reservas, lá no dia 29 de outubro, a última partida. E só volta agora no dia 9 de fevereiro, de março, perdão, a Copa Sul-Americana e o Campeonato apenas no dia 12 de março. Uma espera muito grande, até mesmo lá no futebol colombiano, com uma maior preparação, muito diferente do que a gente encontra, infelizmente, aqui no futebol brasileiro. Para falar um pouco mais sobre as suas características, é o Meia com bastante mobilidade. Como eu falei, agora em 2022 ele atuou sendo esse camisa 10, mais clássico, ficando mais centralizado, mas pode aparecer nas duas pontas. Principalmente na meia esquerda, mas também já fez algumas movimentações, principalmente lá no futebol venezuelano, como um meia direita. Um bom passe, uma boa visão de jogo, por exemplo, na temporada de 2020, ele deu 12 assistências com a camisa do Tolima. Um cara que tem uma visão de jogo refinada, costuma bater faltas e também em cobranças de escanteio. Uma boa movimentação, dribles curtos também, tem uma boa habilidade com as duas pernas, o que faz muita diferença, certamente, para um camisa 10. Aquele cara clássico mesmo, gosto muito da movimentação, do estilo de jogo, a visão dele também do Orozco, a maneira dele bater na bola, né? Pega bem, por exemplo, em algumas finalizações de longa distância, mas destacaria principalmente isso. Uma boa movimentação, decisão nas suas jogadas e também visão de jogo. Ele que, no caso aí, foi oferecido a Goiás, já teve um valor de mercado muito alto, como, por exemplo, quando ele começou, ainda lá, a sua carreira. Vamos falar um pouco mais sobre a trajetória do Yohandri Orozco, ele que nasceu na Venezuela, na cidade de Maracaibo. Começou ainda na temporada de 2008, pelo seu time local, o UA Maracaibo. E teve o primeiro ano de destaque na temporada 2010-2011, pelo Zulia, uma equipe da Venezuela também. Ele marcou 8 gols em 15 partidas. Tanto é que foi vendido, naquele momento, por 750 mil euros ao tradicional Wolfsburg, né? No futebol alemão, se eu não estiver enganado, ele era o atual campeão naquela época, ali em 2010-2011. Participou por lá, por apenas 7 jogos, né? Pelo Wolfsburg, nas 3 temporadas que ele ficou no futebol alemão, sendo 7 partidas apenas e 1 assistente. Em 2013-14, voltou para a América do Sul, né? E foi defender o Deportivo Táchira, na temporada 2013-2014. Fez um grande ano, 34 partidas com 12 gols marcados. Não sei como que esse cara não veio aqui para o futebol brasileiro. Tinha totais condições, né? De jogar aqui um grande clube tranquilamente naquela temporada. Até mesmo depois disso, na sequência do outro ano, ele fez 42 jogos com apenas 3 gols pelo mesmo Deportivo Táchira, né? Na Venezuela. Tanto é que foi negociado com o Al-Tihad da Arábia Saudita. Segundo o site O Gol, não consta que informações. Possivelmente, ele fez sim algumas partidas por lá. E voltou para a América, né? No caso, nos Estados Unidos. Pelo New York Cosmos, aquele mesmo time do Pelé, né? Na temporada de 2016. Jogando, basicamente, uma segunda divisão. Não é a principal. Não é a MLS, né? Foram, no total, 22 partidas. Com 6 gols marcados. Foi uma boa e rápida passagem lá, né? Nos Estados Unidos. Voltou em 2017 na Venezuela. Pelo Zulia FC. Uma baita participação, né? Naquele ano. Com 40 partidas e 11 gols marcados, né? Pelo time modesto. Mas que naquela temporada estava disputando a Copa Libertadores da América. Se eu não estiver enganado, também até enfrentou a Chapecoense naquele ano de 2017. Em 2018 voltou para... Perdão. Teve a sua primeira passagem na Colômbia, né? Pelo próprio Tolima. Com 42 partidas. 5 gols marcados. E 12 assistentes, né? Essa baita temporada do Johan de Orozco no Tolima. Foi negociado rapidamente com o Puebla do México. Mais 7 jogos com um golzinho marcado. E no Júnior Barranquilla também passou rapidamente. Assim como no Santa Fé. Fazendo apenas 5 e 6 partidas, respectivamente, por cada um desses clubes. No ano passado, 32 jogos pelo Tolima. Durante a temporada. Um ano retrasado, né? Melhor dizendo. Com 3 gols marcados. E agora, recentemente, em 2022. Com mais 37 aparições e 4 bolas na rede. E assim, um jogador muito interessante. Já foi convocado aí na seleção venezuelana. Até mesmo para a disputa da Copa América. Lá no ano de 2011. E no total soma 16 partidas. Deixa eu verificar aqui certinho. Ele soma 16 partidas. Isso mesmo. Com a seleção venezuelana. E tem uma assistência em seu currículo. Era aquele cara, assim, que quando surgiu. Tinha tudo para ser um dos principais destaques. Certamente da seleção venezuelana, né? Aquele camisa 10. Que vem faltando muito na Venezuela nos últimos anos. Até parece bons meio campistas. Como o Guerra, lá na frente também o Rondon. Alguns jogadores que sabem fazer gols. Mas essa região de criação de jogadas. O Orozco era, assim, uma das principais alternativas. E esperanças para a seleção. Não teve uma carreira ruim. Como eu falei para vocês. Bons números, né? Mas não teve essa constância nas suas convocações. Exceto lá na Copa América de 2011. Onde ele jogou duas partidas. No Sul-Americano Sub-20. Naquela mesma temporada. Com 4 atuações e 2 bolas na rede. E no Mundial Sub-20 de 2009. 3 partidas no total. Com a seleção Sul-Americana. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. Nos comentários. Desse excelente nome. Experiente. Não é caro. É muito caro. Como a gente vem encontrando. Algumas alternativas aqui no Brasil. E principalmente. Apesar de ter essa experiência. Não é um medalhão que vem em fase ruim. Beleza. Tem uma idade ok. 31 anos. Mas não é 35. Nem 37. E no último ano também. Como eu mostrei aqui para vocês. Ele começou muito bem. O Campeonato Colombiano. Tem essa nota excelente. No torneio. Apertura. Na temporada passada. Com 12 partidas. Perdão. 19 partidas. 3 gols marcados. E 6 assistências. Caiu no segundo turno. Entre aspas. Do Campeonato Colombiano. E não teve o seu contrato renovado. Para a sequência do ano. Eu acharia assim. Uma baita alternativa. Jogador já experiente. Tem passagens também. Grandes clubes. Não só no futebol colombiano. Mas também no México. Nos Estados Unidos. No Wolfsburg. Também na seleção venezuelana. Acharia assim uma baita alternativa. Para esse meio campista do Goiás. Verificando aqui o seu aniversário. É no dia 19 de março. Então vai fazer 32 anos. Nesta atual temporada. Eu acharia assim. Uma baita alternativa para o Verdão. Pode deixar também a sua avaliação. Aqui embaixo. Nos comentários. Bom. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like. Também se inscrever em nosso canal. E ativar as notificações. Para sempre conferir os vídeos novos. Aqui no YouTube do Goiás News. Hoje ainda na terça-feira. Eu vou fazer um vídeo de outro argentino. Que despertou o interesse do Goiás. Esse vídeo saindo por volta. Das 6 horas da tarde. Aqui no nosso canal. Então ative as notificações. Para você conferir. E a sua opinião sobre o Johandri Orozco. Se poderia ser esse bom camisa 10. Recomendo também você assistir alguns vídeos dele aqui. De movimentações rapidinho mesmo. Você já verifica no YouTube. Infelizmente não posso colocar aqui no nosso vídeo. Por conta de não ter os direitos autorais. Combinado? O link aqui embaixo. Na descrição do nosso canal de cortes. Do cortes do Goiás News. E também da Sorte Golbet. No primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme. E nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinhos. Valeu galera.